Este é o IOX WebMotors, quadro que mostra todos os detalhes do carro que você quer colocar na sua garagem. Nosso personagem de hoje é o Volkswagen Virtus, na versão topo de linha Highline 200 TSI. O sedã tem medidas de categoria superior, dessa forma ele entrega espaço relevante para a família e para as bagagens. E outro detalhe interessante é que ele já virou referência no segmento quando o assunto é tecnologia e segurança. Na parte da frente o design do Virtus é igualzinho ao do Polo, destaque aqui para essa barra que acompanha a cor da carroceria. Os faróis são halógenos, mas a gente ainda tem aqui luzes de uso diurno e também os faróis de neblina, tudo de série. Vindo aqui para a lateral, o destaque é esse bedzinho com o nome da versão aqui, a Highline. Vou mostrar também a maçaneta, não porque ela tenha nenhuma inovação no design, mas sim porque ela tem sensor de proximidade. Então para abrir é só colocar a mãozinha aqui e para fechar é só encostar aqui. Já as rodas são de liga leve, 17 polegadas. O perfil do pneu é 205,50, mas elas são opcionais. Na verdade o carro vem com rodas com aro 16. Já aqui atrás o Virtus tem mais personalidade, destaque para essa linha que forma uma espécie de aerofólio. Outras linhas marcantes estão aqui na tampa do porta-malas e também aqui no para-choque onde a gente tem esse acabamento cromado. As lanternas são halógenas e os sensores de estacionamento são de série, assim como a câmera de ré que fica posicionada aqui embaixo. O Virtus tem duas opções de motor, tem 1.6 aspirado de 120 cavalos e tem esse aqui 1.0 turbo. Ele rende 115 cavalos de potência com gasolina e 128 com etanol. Já o torque é de 20.4 kg, mas isso aí dependente do combustível que você queira utilizar. Aliás, um detalhe interessante é que o nome da versão, 200 TSI, tem a ver com a quantidade de torque só que em newton-metros. E esse motor trabalha em conjunto com uma transmissão automática, 6 velocidades, chamada de Tiptronic. Você pode fazer as transições por meio das aletas, atrás do volante ou também por meio do câmbio. E vale destacar que esse conjunto tem um desempenho bastante relevante na estrada, não só porque ele faz ultrapassagens e retomadas bem eficientes, mas também porque entrega bastante prazer ao dirigir. O Virtus recebeu nota B no índice do Inmetro. Ele tem tanque de combustível de 52 litros e tem rendimento de 11.2 km por litro na cidade e 14.6 na estrada com gasolina. Se você prefere rodar com etanol, os números mudam para 7.8 km por litro no ciclo urbano e 10.2 nas rodovias. Eu lembro que você pode conferir esses dados em detalhes no catálogo Zero Kilômetro da WebMotors. Lá você também pode ver a ficha técnica e preço atualizado do modelo. O endereço do site está aqui na descrição, mas você também pode acessá-lo clicando na bolinha que está aparecendo aqui em cima. O grande destaque do acabamento dessa versão completona do Virtus é sem dúvida nenhuma essa parte aqui acinzentada, perolizada, que também está presente ao redor da maçaneta. A maçaneta também tem aqui um aspecto cinza e é aqui que fica o botão de travamento e destravamento das portas. Já o que a gente tem no restante aqui do acabamento é mais plástico mesmo, a gente tem plástico rígido aqui no painel, que é o mesmo presente também nas portas. Aqui também existe um outro tom de plástico, mas ele é cinza, é plástico mesmo. Já aqui no descansa braço, apoio de braço, temos um tecido e aqui também ficam os acionamentos dos vidros. Todos eles são one touch, ou seja, todos eles são acionamento por apenas um toque. A gente até tem um material em preto brilhante, o Black Piano, que ele está presente aqui nessa parte da central multimídia e também do painel de instrumentos, mas esses dois equipamentos são opcionais, então não necessariamente vai ter esse acabamento em preto brilhante. Agora, o que não é opcional é esse equipamentozinho aqui, que você coloca no painel para encaixar o seu celular, ele é móvel, e também tem uma entradinha USB aqui, a primeira entrada do nosso Virtus. Vou tirar para não ficar atrapalhando você ver essa bela face. Agora, vindo aqui um pouquinho mais para baixo, a gente tem as primeiras saídas de ar-condicionado e aqui estão os comandos desse ar-condicionado, que é digital, só que de apenas uma zona. Partindo um pouquinho mais aqui para baixo, a gente tem um nicho, cabe até um celular grandezinho, assim como o meu, e também temos uma segunda saída USB, uma segunda entrada USB, na verdade. Então, temos uma aqui no painel, uma aqui embaixo no nicho, já aqui dentro do descansa-braço, onde em alguns carros é bem comum, não tem, só que tem na parte de trás dele, então a galera que vai atrás tem uma entrada USB e também tem saída de ar-condicionado lá para trás. Agora, voltando aqui para frente, a gente tem a nossa manopla de câmbio, que tem um acabamentozinho em couro, sintético e também um detalhe cromado. Aqui tem alguns botões, o primeiro mais importante deles é da partida, então tem partida por botão e a chave aqui é só deixar no seu bolso. E o outro botãozinho aqui é dos sensores de estacionamento, a gente está gravando em São Paulo, aqui é muito comum o motoboy passando pelo corredor enquanto o carro está parado e aí o sensor fica apitando para tudo quanto é lado. Se você quiser desligar, é só vir nesse botãozinho aqui. E outra coisa que tem aqui do lado é essa entradinha 12 volts que você também pode colocar aí aquele suportezinho para fazer mais uma entrada USB. Agora vamos falar sobre porta-copos, porta-trecos, começando com as nossas garrafinhas, padrão aqui do nosso Raio-X WebMotors. Essa mais magrinha, vamos ver se cabe aqui no meio, na central não cabe, então nem vou testar a nossa mais gorduchinha, vou ver se essa aqui cabe aqui na porta. Aqui na porta, sossegado, tem uma certa folga. A mais gorduchinha também cabe, cabe tranquilamente aqui e também temos um espaço generoso nas portas de trás, essa gorduchinha eu já tinha testado também cabe. Agora um outro lugar que você pode colocar a garrafinha que é interessante é no porta-luvas, porque ele é refrigerado, existe até um botãozinho aqui para você ver qual a intensidade que você quer que esse porta-luvas fique mais friozinho. E outra coisa muito legal é que ali dentro fica uma entrada para CD. Então se você é raiz, gosta de ouvir ali o seu CD original do Tunico e Tinoco, dá para colocar ali. Se você é mais moderno, usa cartão de memória SD, também tem um espaço aqui dentro do porta-luvas. Agora vamos falar de banco? Bom, os bancos têm revestimento em tecido, mas também tem aí como opcional para você colocar bancos com revestimento em couro sintético. Os ajustes são manuais, então a gente tem aqui na esquerda de altura e também de profundidade. Deixa eu voltar aqui para a posição. E também temos aqui do lado esquerdo os ajustes de altura e profundidade da direção. Aliás, essa direção tem um volante multifuncional, o revestimento dele é em couro. E aqui a gente também tem um acabamento preto brilhante e alguns detalhes cromados. Aqui também na esquerda, só que aqui mesmo no painel, ficam os botões para você regular aí as luzes, inclusive esse carro tem o sensor crepuscular, que é o acendimento automático dos faróis. E agora falando aqui do nosso teto, ele tem essa coloração acinzentada, mais clara. Aqui o quebra-sol a gente tem uma luzinha automática, quando a gente rola para o lado. E aqui no meio também temos um porta-óculos, que é muito importante, por exemplo, para o Marcelo Monegado comprar um carro, fator decisivo. Antes de mais nada, quero deixar bem claro de novo, que essa central multimídia combinada com esse painel de instrumento digital são opcionais do Virtus Highline, mas essa versão traz sim uma central multimídia de série, só que ela é um pouquinho mais modesta e um pouquinho menor. Essa aqui tem 8 polegadas, como você pode ver, é sensível ao toque. Aqui eu vou mostrar algumas funções aqui para você, lembrando que elas são pareáveis com Android Auto e Apple CarPlay. Então aqui não tem muito segredo, você vê que também tem um sistema de proximidade, toda vez que eu aproximo a mão já aparece um menuzinho aqui, ele já sobe aqui e a gente tem todo esse menuzinho aqui na esquerda e na direita. Aqui vamos começar pela esquerda com o rádio, inclusive tem até as bandeirinhas de algumas rádios, aqui não tem muito segredo e em mídia é onde você consegue colocar aí a sua musiquinha, parear com o Bluetooth, também tem aquele negócio de colocar o CD aqui do lado, então tudo aparece nessa seção. Aqui abaixo parte do telefone, que você pareia por Bluetooth e também aqui a gente tem essa parte de voz, que é tudo de comando de voz, então você consegue falar alguns comandos para que o carro responda, seja de navegação, seja em relação ao rádio ou às mídias. Do lado direito o GPS, um pouquinho mais abaixo, essa parte do app é onde você consegue fazer o pareamento com as tecnologias do Google e da Apple, daqui a pouquinho eu falo mais especificamente sobre isso. E aqui no car tem várias informações sobre o carro, sobre a viagem, então aqui você vê desde a partida, então ele está falando sobre o consumo e você consegue escolher outras funções. Aqui no menu, ele só muda, vamos dizer assim, o layout, então tudo que a gente tem nesses temas que eu falei da direita e da esquerda, ele aparece de uma maneira digital aqui. E agora eu vou voltar para essa função que eu falei, app, que é por aqui que você coloca o seu Android Auto ou Apple CarPlay, eu vou usar o sistema da Apple, primeiramente é só colocar o cabo USB aqui e depois plugar no celular. Logo já aparece aqui, que está estabelecendo uma conexão e a tela aí já faz todo o processo. Ele entrou aqui na tela do Spotify, você pode escolher outro aplicativo de música, aqui é o menuzinho, aqui dá para você ter uma noção também de outras funções que essa tecnologia tem, como o de mapas, tem o Google Maps, também tem o Waze e inclusive o WhatsApp. É muito simples, o funcionamento é muito parecido da tela aqui do carro com o que você tem no seu celular. E várias dessas funções que você mexe aqui na central multimídia estão aqui também pareadas na tela digital do painel de instrumentos. Então toda a operação que você pode fazer é feita aqui, no volante multifuncional. Lembrando que os comandos do volante multifuncional relacionados ao painel estão aqui do lado direito, seja para você trocar de música, seja para você trocar a telinha que está aparecendo ali, então temos áudio, temos telefone, temos a função de status do veículo, dados da viagem, enfim, tudo isso é do lado direito. Já do lado esquerdo a gente tem os comandos do controle de cruzeiro, que também é conhecido como piloto automático e além disso também temos o do volume. Vamos voltar então para falar da nossa tela aqui, o painel de instrumentos. Eu tenho aqui a parte de dados da viagem, então tem a autonomia, se você vai pressionando aqui para baixo você vai encontrando outras informações, como a temperatura do óleo, a viagem que você fez, quantos quilômetros você rodou, o consumo instantâneo, enfim, para você ter mais alguma noção. Vou trocar aqui. Aqui nessa parte de navegação você pode escolher, por exemplo, ter o GPS com o mapa mais aberto do lado direito na central multimídia e já aqui no painel de instrumentos você vê algumas informações mais imediatas, como a próxima rua que você deve virar, enfim. Aqui no áudio você, se você estiver ouvindo a música no Bluetooth, aparece o nome aqui ou a estação de rádio, também temos o telefone, enfim. É um sistema bastante completo, bastante intuitivo também e é fácil de mexer. Só que a coisa mais fofinha é quando você desliga o carro, porque aparece aqui o carrinho, o Virtuzinho dando um tchauzinho para você e mostrando também os dados da sua viagem, como que foi. O Virtus tem dimensões vantajosas em relação a sedãs, como o Prisma e o HB20S e a dimensão dele é parecida com o Chevrolet Cobalt ou o Honda City. Ele tem 4,48m de comprimento, sendo 2,65m de entre-eixos. O que isso significa na prática? Olha, o banco está ajustado para mim, que tem 1,70m, e ele também tem essa curvatura aqui que dá mais espaço para as pernas, nem seria tão necessário assim. Olha a distância aqui, quase uma mão aberta, um palmo aberto, só que na altura não tem tanta vantagem assim, não chega a dar um espaço de uma mão fechada. E aqui uma desvantagem pode ser considerada esse túnel central, que ele não é totalmente plano, que pode prejudicar a viagem de quem está aqui no meio. E para provar, vou chamar meus amigos Rafinha e Pedrinho. Então vamos lá, molecada, vamos ver como é que fica aqui. Bom, os dois têm mais ou menos a minha altura de largura, a gente fica batendo um pouco aqui, o ombro é meio inevitável, mas como eu estou aqui realmente e tem esse túnel central um pouco elevado, acho que só uma viagem mais ou menos curta, muito longa, deve já ser estressante. Vamos ver o porta-malas? Então vamos lá. Para abrir o porta-malas, você pode vir aqui na chave, apertando o botãozinho do meio, ou nesse botão embaixo do logo da Volkswagen, e assim a gente consegue ver o bagageiro de 521 litros do Virtus, que foi o suficiente para colocar todas as malas que são padrão do Raio X Web Motors. Já o estepe é de uso emergencial, com rodas menores, de 15 polegadas. Segurança é um dos pontos fortes do Virtus, ele recebeu 5 estrelas nos testes de impacto do Latin NCAP. Nessa versão, ele tem 4 airbags, sendo 2 frontais, que são obrigatórios, e 2 laterais. Aqui atrás a gente tem encosto de cabeça para os 3 ocupantes, assim como o cinto de 3 pontos, e o sistema Isofix para fixação de cadeirinhas infantis. O carro também tem várias tecnologias de segurança ativa, como controles de tração e estabilidade, ainda bloqueio eletrônico do diferencial, e assistente de partida em rampa. Gostou do Virtus? É o carro certo para você? Então cola na descrição, que a gente separou várias ofertas de zero quilômetro do sedã. Agora, se você acha que o preço não está cabendo no seu orçamento, quer ver ofertas de seminovos, também tem, também tem link na descrição, é só cola lá. Agora, se você quer ver outro carro, um outro vídeo aqui no Raio X Web Motors, vai lá nos comentários que a gente sempre está ligado, beleza? Então um abraço, até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri